Os Dons do Espírito Santo Segundo o Catecismo da Igreja Católica, são sete os dons do Espírito Santo encontrados em sua plenitude em Cristo, mas também presentes no batizado pela sua participação na vida sobrenatural do Ressuscitado. São eles, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Vejamos cada um dos dons do Espírito Santo. Sabedoria Este dom, como que nos emudece diante das maravilhas de Deus, ele faz sentir e saborear com docilidade os mistérios de Deus, concedendo-nos uma compreensão não humana dos mistérios e da grandeza divina. É considerado o maior de todos os dons, porque eleva o homem a uma experiência sobrenatural de Deus. Diz o Senhor Feliz aquele que encontrou a sabedoria Provérbios 3, 13 Entendimento Também conhecido como o dom de inteligência, é o dom que nos faz penetrar na verdade divina. Concede-nos um conhecimento que não está limitado ao esforço humano, mas ultrapassa, dando-nos a conhecer a verdade que, simplesmente pela razão humana, não temos conhecimento. Conselho Conselho É o dom que nos faz agir com esperteza e nos faz escapar das astúcias dos nossos inimigos, muitas vezes fazendo-nos escapar dos olhos da prudência simplesmente humana. Concede-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho rumo à salvação. Fortaleza É o dom que nos move a executar o que nos ensina o conselho, tendo como finalidade a maior glória de Deus, apesar dos sacrifícios exigidos para isso. É frequentemente encontrado na vida dos mártires, aqueles que, conduzidos por uma força divina, deram a vida por Cristo. Ciência Este dom está ligado intimamente com a providência divina, pois, pelo dom da ciência, conseguimos ver a mão de Deus nos acontecimentos mais ordinários do cotidiano. Ensina-nos a olhar os fatos da vida com o olhar de Deus. É característico na vida de alguns pregadores, dos santos doutores e dos diretores espirituais, cuja missão é propagar a fé e conduzir as almas. Piedade É o dom que nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas e a ele mesmo como simplicidade, confiança verdadeira, como um filho deveria tratar o seu pai. A piedade nos ajuda a entender o nosso lugar de filhos para com Deus e nos faz tratá-lo como pai. E por fim, temor de Deus Não é um dom que nos faz ter medo de Deus, mas, em tudo, nos faz querer agradar-lhe. Segundo o padre Arintero, a alma possuída por esse dom quer, a todo custo, destruir, o quanto antes, o corpo de pecado, vivendo sempre cercado da mortificação de Jesus Cristo, para que também, em sua própria carne mortal, manifeste-se a vida do Salvador. É característico na vida de todo cristão batizado no início de sua caminhada com Jesus Cristo, onde busca moldar a sua vida de acordo com a lei de Deus. Amém.